Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as principais notícias da Assembleia Legislativa. E hoje você vai ver em destaque Descriminalização do aborto divide opiniões de deputados Maior manguezal do Estado corre risco de desaparecer 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos A gente começa com as informações da sessão ordinária, que teve debate acirrado sobre a descriminalização do aborto. Quem participou da cobertura foi a repórter Titina Cardoso. Olá, eu trago para você as notícias da sessão. O plenário aprovou um projeto que institui programa de empregabilidade e qualificação dos egressos do serviço militar obrigatório. A iniciativa é de Lucas Polese. Também foi aprovado um projeto que confere a Itapemirim o título de Capital Estadual do Atum e do Dourado. A autoria é de Sérgio Meneghelli, que falou sobre a importância da pesca para a economia do município. Não é apenas uma homenagem, mas um reconhecimento justo à relevância que tem econômica e cultural que Itapemirim representa para o nosso Estado e para o Brasil. E como sabe, Itapemirim se destaca como o segundo maior produtor de atum dourado do país, exportando cerca de 350 toneladas desse peixe por mês. E o projeto, que denomina o município de Pancas como capital estadual do esporte radical, também foi aprovado. A deputada Raquel Lessa é a autora e destacou as principais atividades e atrativos da cidade. Porque o cenário de Pancas é lindo, é um dos mais lindos do Brasil. São muitas pedras e lá estão praticando muitos esportes radicais. Agora o prefeito está acabando de fazer a maior tirolesa da América Latina. Pessoas do mundo vão em Pancas também, no campeonato de parapente. Teve o balonismo agora, o primeiro festival de balonismo. Então, por isso que Pancas hoje está sendo consagrada como a capital dos esportes radicais. Os projetos seguem para o posicionamento do governo. Além da aprovação de matérias, um tema foi bastante debatido durante a sessão. A descriminalização do aborto. O tema está na agenda nacional, em pauta no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros estão discutindo sobre a descriminalização da interrupção da gravidez até 12 semanas de gestação. O assunto foi levantado logo no início dos trabalhos pelo presidente Marcelo Santos, que marcou sua posição contrária. Não estou falando aqui em nome da Assembleia, estou falando como ser humano, como cidadão, como deputado eleito pela população do Estado do Espírito Santo. E quero dizer aqui que eu repudio essa ação que está sendo pautada pelo Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria e que eu sou contrário, porque esse tipo de ação vai contra os meus princípios, valores, éticos, religiosos e familiares. A fala de Marcelo Santos desencadeou uma série de posicionamentos, a maioria em consonância com o que foi dito pelo presidente. O aborto não é só um escárnio do ponto de vista religioso, como o senhor próprio explanou aqui. A própria ciência não tem um consenso ainda de quando a vida se inicia. Ninguém sabe dizer se é na oitava, se é na quarta, se é na décima, segunda semana. Então, se nem a ciência tem um consenso, como que a gente vai decidir quando que se pode matar, quando que se pode acabar com uma vida. Os partidos existem para fazer com que pessoas possam se posicionar e, através desses posicionamentos, ganhar eleições. e debater temas diversos dentro das casas específicas, como a nossa na Assembleia Legislativa, como os deputados federais lá na Câmara e os senadores no Senado. E não usar partidos para levar posições para o Supremo Tribunal Federal, qualquer tipo de justiça ou até mesmo para o Ministério Público. Fazer uma sugestão aqui, presidente, de um encaminhamento para que nós, enquanto Assembleia Legislativa, façamos uma nota pública contrário ao que está sendo discutido lá em Brasília e na STF. Também sempre sou e sempre serei a favor da vida e concordo plenamente com o nosso colega deputado que a gente possa fazer, talvez, uma nota até de repúdio. Infelizmente, presidente, o nosso Supremo está tomando decisões equivocadas. Acredito, piamente, que vai tomar mais uma decisão equivocada. Mas aqui é uma casa de falar e devemos nos manifestar. A vida começa com a fecundação. As deputadas Camila Valadão, Irine Lopes e Janete de Sá apresentaram um contraponto à fala do presidente. Que a criminalização do aborto no nosso país, sim, é aquela que impacta diariamente na vida das mulheres. Impacta na dignidade, impacta do ponto de vista da saúde pública, impacta do ponto de vista da igualdade e da liberdade. A DPF, que foi ingressada pelo PSOL, traz exatamente essas argumentações de como a criminalização no aborto no nosso país coloca as mulheres todos os dias em situação de violação de direitos. O aborto não é uma coisa que as mulheres buscam. O aborto é fruto de sofrimentos. A tomada de decisão é uma tomada de decisão difícil. Não por causa de legislação, por causa do sentimento que as mulheres trazem em seu interior. Mas elas têm esse direito. Porque os homens vão embora e deixam os filhos com as mulheres. E eu não vou entrar nesse mérito porque eu não vou entrar pelo campo religioso de uma matéria tão sensível às mulheres e à sociedade que é essa decisão, uma decisão dramática. Mas eu chamo atenção para o número de meninas que são estupradas diariamente, especialmente na região norte de nosso estado. Como é que nós vamos fazer com isso? Meninas de 10, de 11 anos que não possuem a menor, nem sabem o que é isso, que carregam um filho no ventre sem o direito, sendo criminalizadas porque a justiça dá a decisão, a família tem que ir para a justiça para poder ter a decisão de interrupção dessa gravidez que eu não chamo de aborto, é interrupção dessa gravidez por conta dessa criança ter sido suprada e muitas vezes por um ente da família. Esses foram os destaques da sessão desta quarta. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Titina. Situação de manguezal em Aracruz preocupa ambientalistas. Esse foi um dos temas debatidos na Comissão de Meio Ambiente. Medindo quase 16 quilômetros quadrados, o maior manguezal do Espírito Santo, localizado no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, corre o risco de desaparecer. As fortes chuvas de granizo que caíram na região do encontro da Foz dos Rios Piraqueaçu e Piraquemirim estão degradando o ecossistema. Além disso, os mariscos, que são fonte de renda para as famílias do entorno do manguezal, estão desaparecendo. O presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do litoral centro-norte do estado, Paulo Pimentel, explicou na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente o que está acontecendo com o manguezal. Hoje nós temos 513 hectares levantados topografamente mortos. Isso foi devido a sete anos atrás uma chuva de granizo que teve na região, onde chegou a acumular 60 centímetros de gelo. E o mangue não resistiu, morreu. Então, hoje, e não está sendo feito nada para a recuperação do mangue, principalmente do mangue vermelho. Nós temos vários tipos de mangue. Foi feito um projeto lá no município de Heracruz, pela prefeitura, não teve seguimento. Então, nós precisávamos realmente fazer um trabalho para recuperar aquela parte tão importante da nossa natureza, do nosso mangue, que é tão bonito pela Queaçu, pela Quemirim. Outro tema debatido no colegiado foi a ausência de apoio material do governo estadual e dos municípios para o funcionamento dos comitês de bacia. Faltam ainda ajuda para viagens e estadias para os membros dos comitês que fazem trabalho militante e voluntário. O presidente da comissão, deputado Gandini, explicou que o colegiado vai estudar um meio de destinar ajuda para os comitês com recursos do orçamento estadual de 2024. Nós tivemos hoje dois comitês de bacias que novamente falaram da falta de estrutura, inclusive não ter nenhuma sala para bolar nenhum planejamento. O plano de ação está pronto e nós precisamos acompanhar. E quem acompanha é o comitê. Isso é uma atribuição legal. E a gente precisa que esses comitês sejam estruturados. E a ideia é que a gente possa, através da lei orçamentária anual, a LOA, colocar uma rubrica que possa estruturar esses comitês no estado do Espírito Santo. Outra decisão tomada pelo colegiado é fazer uma indicação ao governo para que considere a possibilidade de utilização do lodo resultado do tratamento do esgoto, que é rico em nutrientes para a agricultura. O seu uso está proibido por norma estadual e o lodo é descartado em aterros. 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. Muita gente já sabe que doar órgãos e tecidos pode salvar vidas. O que nem todo mundo conhece são os caminhos para se tornar um doador. O primeiro passo é conversar com seus familiares. Eles precisam estar cientes. De acordo com a legislação brasileira em vigor, a retirada de órgãos de doadores falecidos só pode ser realizada após autorização familiar. O doador tem que deixar isso muito claro para que no momento certo a família possa dizer sim. Através de um diagnóstico seguro, hoje o Brasil tem um dos programas que tem qualidade que segue toda uma legislação. Então a família pode ficar tranquila que o diagnóstico vai ser dado com toda a segurança e pode dizer sim para a doação. Mas a recusa das famílias ainda é muito grande e a falta de informações é um dos principais motivos. Segundo a SETE, Central Estadual de Transplantes, o Espírito Santo registrou em 2022 o maior índice de recusas familiares dos últimos cinco anos. Os números chegaram a 58% de não autorização para doação de órgãos. Em 2023 até agosto esse dado é de aproximadamente 50% de recusa. Infelizmente o nosso cenário não é muito bom. Como a gente trabalha com 50% de recusa ou seja de dez doações cinco famílias vão dizer não para a doação. Isso faz com que a nossa demanda seja pequena para poder atender o quantitativo de pacientes que nós temos listados. O coordenador da equipe de transplantes do Hospital Meridional garante que o processo de doação de órgãos é seguro e só acontece após uma série de protocolos rigorosos. Não há risco nenhum de alguém que não esteja em morte encefálica que é a morte do indivíduo dele ter seus órgãos retirados pois esse processo é muito cuidadoso e sem margem para nenhum tipo de erro para você ter uma ideia alguns países nem utilizam mais o exame de imagem o Brasil preferiu ser conservador na sua legislação e além dos exames clínicos comprobatórios ainda há essa questão do exame de imagem que realmente comprova a testa a morte encefálica a morte do indivíduo. Foi no momento da entrevista familiar que há mais ou menos seis meses Núbia decidiu doar os órgãos de seu marido além de acalento para a família a atitude transformou a morte repentina em motivo de orgulho e exemplo para as futuras gerações. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui estaria muito feliz porque era uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas bem na medida possível e eu sei que se ele estivesse aqui ele ficaria muito feliz por essa decisão e eu tenho um filho de oito anos na verdade eu tenho três mas eu tenho de oito anos e eu sempre falo com ele seu pai é um herói até hoje mesmo depois de um morto e isso ficou na mente dele ele fala para todo mundo que o pai dele é um herói que o pai dele ajudou a salvar vidas e isso é uma sensação muito boa que trouxe para nós. Basta externar para sua família o seu desejo deixar bem claro para ela que no momento certo ela vai dizer sim para a doação. está vendo aí a importância de conversar com a família e expressar seu desejo de ser um doador olha aqui na Alis nós também estamos tendo uma ação para conscientizar os servidores e a população que visita a casa A campanha está sendo realizada na porta de entrada da Assembleia Legislativa além de adesivos os visitantes também podem pegar uma cartilha com informações a ação acontece para lembrar a importância do dia 27 de setembro dia nacional de doação de órgãos A gente quis trazer para a Assembleia a conscientização das pessoas em expressar seu desejo em ser doador de órgãos no Brasil muitas pessoas não sabem como ser doador de órgãos a legislação brasileira diz que a pessoa é autodeclaração ou seja é a simples conscientização dos familiares para que você sinta o desejo de ser doador de órgãos conscientizar o seu familiar de que você é doador de órgãos nós fizemos adesivos com a temática de escolha pela vida e as cartilhas com instruções de doação de órgãos de como se tornar doador de órgãos no Brasil onde as pessoas podem tirar todas as dúvidas tem tudo explicando certinho aqui na cartilha O Brasil tem mais de 40 mil pessoas na fila de transplante de órgãos aqui no Espírito Santo essa fila está com 1.272 pessoas a campanha na Assembleia Legislativa acontece até sexta-feira dia 29 Eu sou doadora já avisei a toda a minha família e estou aqui com o meu adesivo da campanha da Alice Parlamento homenageia 50 anos da Igreja Evangélica em sessão solene Os 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim Colorado foram comemorados em sessão solene 47 pessoas dos 60 templos da congregação espalhados pelo Estado foram homenageadas O Ministério Jardim Colorado com sede em Vila Velha segue o legado deixado pelo fundador o pastor Oscar Domingos de Moura Foi ele que também criou em 2018 a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Espírito Santo que reúne atualmente cerca de 2 mil ministros falecido em 2021 falecido em 2021 aos 90 anos o pastor Oscar deixou 8 filhos um deles é o pastor Oseias de Moura atual presidente do Ministério Jardim Colorado e da Convenção de Pastores ele falou sobre a história da Igreja e o legado deixado por seu pai Isso é de uma importância muito grande pois o meu pai pastor Oscar Domingos de Moura fundador do nosso ministério ele é uma pessoa muito conhecida aqui no meio público e político do nosso Estado sempre ajudando pessoas aqui na nossa região e hoje é uma alegria uma honra para nós termos essa sessão solene em homenagem ao nosso ministério e também em memória do nosso pastor presidente Oscar Domingos de Moura O evento foi proposto pelo deputado Lucas Scaramuça Então poder fazer esse momento dessa celebração de 50 anos desse grande ministério que transforma a vida que une pessoas que une família família na casa do povo na Assembleia de Deus é motivo de honra para mim O Jornal Panorama de hoje fica por aqui Muito obrigada pela companhia de sempre fique em paz e continue acompanhando a nossa programação TV Alis mais perto de você Música 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 Música